Sueli Campos, a musa dos teclados, ao vivo. Te mostrei, quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, que esse meu tá, procuro entender. Eu sem você já não durmo, nem sigo a sonhar viver. Você, todo dia eu quero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo, todo dia espero por você. Vai valer a pena viver essa cena, mudo meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você.